Olá pessoal, estou mostrando para vocês aqui, vocês observam que esses dias agora deu uma chuva aqui em Marabá e região. Observem, não sei se é o caso de vocês aí, mas as plantas que ficam expostas sem uma proteção, quando vem a chuva, principalmente essas primeiras chuvas, nessa época que o ar, a atmosfera está muito poluída, é comum acontecer essa amarelhidão e essas manchas nas folhas. Isso pessoal, é devido à acidez da água da chuva. Mas aí vocês me perguntam, nossa, mas todo mundo fala que a água da chuva faz muito bem para as plantas, realmente faz muito bem para as plantas. Porém, tem que se levar em conta que esse período há muita poluição e quando há muita poluição na atmosfera, as primeiras chuvas vêm carregadas com esse material que é muito pesado, é muito ácido. Então, acontece isso de queimar as folhas das plantas. Isso aqui é a acidez, certo? Depois de algum período de chuvas em sequência, aí sim, as chuvas vão fazer muito bem para a rosa do deserto, desde que elas estejam com um substrato extremamente drenado. Aí faz bem. E também tem que ser moderado. Se você ver que está chovendo com excesso, aí você tem que protegê-las do excesso de chuva. Ok?